Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Desaproxegue! Esse é seu Luiz. Seu Luiz, conte para a gente. De onde surgiu a ideia de criar alguma essência? 28, 28. Se não, o deputador é hilário. Não parece, não parece. Ele é hilário, o deputador é hilário. Quando a gente sai, começou o primeiro local, a gente não me empada, não me empada. E esse ano de 28 anos, eu não falei muito. Chegou, vou me parar, ia adorar o Brasil. Eu não tenho certeza que eu não tenho nada. E o filho é que está comandando agora? É, eu tenho certeza. E ainda mais e mais da minha família, ele não vai me dar. E aí ele vai e vai ter que a banda, que é um grande empreendedor, um muito inteligente, um corajoso. Eu preciso, eu preciso. É isso aí, gente. Nós estamos aqui com seu Luiz, e nós vamos conhecer mais gente da banda. Obrigado, seu Luiz. É o programa Talento em Foco, a revista Boa Show. É o programa Talento em Foco, a revista Boa Show. Aqui nesse momento, com Daniel da Sanzibar. Lembrando que a Sanzibar vai fazer parte da capa da revista, mais uma vez, da capa da revista Boa Show. Boa! E aí o Brasil é beleza. Compreta a sua família, com mais a obra. Pois, a gente está em frente, na minha gravação, tem com quem? Escove aí, principalmente para mim, que sou o Tito. Quem me parei de... Vai parar, eu sei que o campeão, você deve ter que fazer mais pesares. E hoje eu mexendo aqui com onda. Olha, cara, o caminhão que vem aqui da Zanzá, por que não ele pode parar pra Zanzá no bar? Então tá aí, querido. Vem que se ativar. É isso aí. Hoje é a relação que teve dentro de novo. Olha, você é um estudo de maravilha. Hoje é o que eu vi, por exemplo, com esse momento em que você vai ficar registrado pra galera que não se fala mais sobre a... O que você pode agora que vai ser o que eu vi ali são as prevenções de você, Daniel, a gente tem um programa que vai deixar isso agora, porque a Levante da Pão de Irante. É, a gente realmente, a gente veio, a gente vai uma hora daqui, a gente vai morar 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 daqui. E agora, graças a Deus, a gente vai morar com o público. E aí a gente vê o canção número 1, se rola, se eu sou velho, se eu sou velho, se eu fosse e a mão também, e a mão também. Para mim, nação de barquinho, no torno é calma, não, deixa a menina nação da gente, que eu vou me aproximar. Estarta a cabeça aos pés, eu tô indo pra pegar, eu vou me aproximar, vou mandar o papo reto sem. Ela me der mole, eu vou passar no nosso engajador, eu vou, eu vou passar. No seu corpinho, eu vou, eu vou, eu vou passar na barriguinha, olha a marquinha, olha a marquinha, olha a marquinha, olha a marquinha, eu vou, eu vou, eu vou passar na barriguinha, olha a marquinha, olha a marquinha, olha a marquinha, eu vou, eu vou, eu vou passar a mãozinha, eu vou, eu vou, no seu corpinho, eu vou, eu vou, eu vou passar na barriguinha, olha a marquinha, olha a marquinha, olha a marquinha, eu vou. E esse aqui é mais um sucesso da Sanzibar Programa Talento em Foco Apresentação Cléton Queguê Apoio gráfico virtual Revista Forro Show Vem que é bom, é bom, é bom Revista Forro Show Revista Forro Show